De forma virtual, a nova sede das Promotorias de Justiça de Primavera do Leste foi apresentada ao público. São 1.510 metros quadrados de área construída, quase cinco vezes maior que a sede atual, que possui 350 metros quadrados, distribuídos em 10 gabinetes para promotores de justiça, sala para assessoria jurídica, auditório com capacidade para 117 pessoas, arquivo, sala para assistência social, espaço de convivência para funcionários, além de copa e banheiro social. O valor investido foi de R$ 4.262.254. Seguindo as medidas de prevenção ao novo coronavírus, a solenidade de inauguração foi transmitida pelo canal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso no YouTube e pôde ser acompanhada online por procuradores, promotores, servidores e o público em geral. O número de participantes presentes no local foi reduzido e foram seguidas todas as recomendações de vigilância sanitária. O prefeito da cidade, Leonardo Tadeu Bortolim, destacou a importância da obra, tão esperada pelos 80 mil habitantes de Primavera do Leste, que completou em maio 34 anos de emancipação. Uma sociedade de Primavera sente-se lisonjeada e agradecida pelo Ministério Público, pela atenção do Procurador-Geral, porque sabemos que foram muitos desafios durante esses pouco mais de cinco anos em que iniciou até o término dessa obra. Essa obra passa a ser uma referência para a nossa cidade. Então eu quero aqui agradecer ao Ministério Público por toda a sua composição, pelos promotores que de maneira muito assídua têm trabalhado buscando principalmente conquistar aquele direito do cidadão que muitas vezes acaba por alguma situação ficando de lado. E os promotores de Primavera têm feito um excepcional trabalho. Foi feita aqui uma sede que realmente representa toda a vultuosidade e toda a complexidade que é a atividade do Ministério Público aqui em Primavera do Leste. Realmente é uma cidade em que tem uma população real de quase 80 mil habitantes, precisava-se de um prédio que comporte tanto os servidores necessários para dar conta para essa demanda, mas principalmente a sociedade que de fato aqui em Primavera do Leste vem até o Ministério Público reivindicar e buscar a defesa de seus direitos. O Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, participou por videoconferência da solenidade. Ele destacou a importância do papel de todos os poderes para garantir os direitos dos cidadãos, bem como o bom uso do dinheiro público, principalmente em tempos de pandemia. Vemos agora, por exemplo, infelizmente, em alguns casos já em Mato Grosso, aproveitando-se desse momento de pandemia, onde o sistema de licitação foi facilitado para maus gestores estarem usando desse momento para desvio de verba pública. Isso é inconcebível, é uma desumanidade, é um crime lesa-pátria contra a humanidade, eu diria, nesse momento estar subtraindo dinheiro, desviando dinheiro público no momento que nós estamos precisando salvar vidas no nosso país. O Procurador-Geral também lembrou das dificuldades para a conclusão da obra, que teve duas interrupções com a falência das empresas executoras, e que o novo prédio possui ampla e moderna estrutura para receber qualquer cidadão, independente de classe ou condição social. Esse prédio não é para os promotores de justiça. Esse prédio é um instrumento para que a população possa ir aí e ter um acesso com condições, inclusive da sua privacidade e intimidade. As pessoas procuram o Ministério Público angustiadas para contarem a sua vida, para buscarem um último socorro muitas vezes. Servem de ponte para se buscar restabelecer direitos. Essa é a intenção desse prédio, para receber do mais humilde que aí for, a maior autoridade, todos serão recebidos com educação e com respeito por serem cidadãos, por serem seres humanos, independente da sua classe social. Uma obra tão boa como essa, tão grandiosa, ela representa um marco aqui na cidade, não só pela sua estrutura física, mas também pelo desenvolvimento que o Ministério Público tem feito aqui. Então, realmente, estou muito feliz e contente por estar entregando essa obra. não para os promotores públicos, como disse o doutor José Antônio, mas principalmente para a sociedade que vem aqui, anda e recebe o atendimento de todos os promotores de justiça. Você pode assistir a inauguração e conhecer a nova sede no canal do YouTube do Ministério Público de Mato Grosso. E aí Legenda Adriana Zanotto